Boa tarde aos amantes do futebol brasileiro. Gostaria de chamar a atenção a todos os amantes do futebol brasileiro para uma questão que vem me incomodando muito. Esta questão é o surgimento de novos craques do nosso futebol. Ultimamente os clubes não têm revelado grandes craques como antigamente. Por quê? Aí eu pergunto a vocês se vocês têm essa resposta. Eu tenho sim essa resposta. É a máfia dentro dos clubes que vem tormentando a minha mente. Hoje, pessoas pobres hoje não podem colocar um filho que nasceu com o dom de Deus de jogar futebol dentro de um clube. Porque não tem 20 mil reais ou até mesmo 50 mil para pagar aos mafiosos. Porque hoje dentro dos clubes vivem várias pessoas que não têm nenhum envolvimento com o clube, mas porque têm amizade com a B e C do clube, aí tem o QI de colocar dentro do clube jogadores. E essas pessoas se favorecem com essa amizade, essas amizades, e cobram de famílias, entendeu? Valor alto para colocar jovens dentro de clubes. Então, esse é o motivo que tem acabado com nossos grandes craques. Observe, na Copa de 1982, grandes craques foram convocados e ainda ficaram uns 10 ou 20 craques que não foram convocados e que teriam condição de estar ali. E foi a seleção que não ganhou a Copa do Mundo. Mas depois da seleção de 1970, foi a seleção que mais adquiriu respeito para o nosso futebol. Porque ali estavam grandes craques. A gente não ganhou a Copa por causa de detalhes, pequenos detalhes, que aconteceu no jogo contra a Argentina. Mas, infelizmente, o futebol é feito de grandes craques. O futebol é feito de grandes craques. Por que que hoje não tem surgido grandes craques no futebol brasileiro? Porque a máfia tem crescido, assustadoramente a máfia do futebol tem crescido. E vamos travar uma luta para acabar com essa máfia. Porque hoje o jovem nasce com o dom de jogar futebol e desiste de ser jogador. Porque chega em clubes para fazer teste e é reprovado, reprovado, porque não tem QI. Nem todo mundo tem QI para jogar futebol hoje. E hoje o futebol funciona através do QI. Por isso que hoje péssimos jogadores têm surgido do nosso futebol. Hoje nós precisamos urgentemente fazer uma renovação na nossa seleção brasileira. Como fazer a renovação? Não tem craques para renovar nossa seleção. Nossa seleção está ultrapassada. Nossa seleção hoje tem que ter um técnico de futebol moderno. Um futebol moderno. Nossa seleção hoje precisa de grandes craques. Nós não temos hoje grandes craques. Nosso futebol está ultrapassado. Vamos fazer urgentemente se unir. Entendeu? Eu chamo a atenção agora de todos os amantes do futebol para travar essa luta junto comigo. Para que venham a surgir novos craques. Eu conheço vários talentos no futebol que hoje desistiram de jogar futebol. Porque chega em clubes para fazer teste e vê jogadores lá que não tem um terço do talento deles jogando. E ele não tem condição de jogar porque não tem QI. Então vamos ver se muda. Exemplo disso foi esse amigo de Neymar que surgiu agora há pouco no Santos. Cobrando 20 mil reais para colocar jovens dentro do clube. Qual a família pobre que tem 20 mil reais para pagar hoje para colocar um filho dentro de um grande clube? Não tem. Não tem. Gente, analise bem. O talento do futebol e do boxe surge nas invasões, surge nas favelas e nas famílias pobres. Entendeu? Acordo. Vamos acordar. Amantes do futebol, comente, curta. Entendeu? Porque o nosso futebol está ficando para trás. Vários craques do nosso futebol tem surgido lá fora do exterior. Por quê? Porque não tem chance aqui no nosso futebol. O nosso futebol está virando política. Está ficando desacreditado igual a política do nosso país. Não vamos deixar que isso aconteça não. Vamos travar essa luta. Vamos travar essa luta junto comigo. Estou aqui para travar essa luta junto com vocês. E para acabar com essas máfias dentro do clube. Para que venham a surgir novos craques no nosso futebol. Valeu!